Olá, amigos investidores, sejam bem-vindos ao canal. Nesta sexta-feira, dia 30 do 9, último pregão do mês de setembro, nossa bolsa teve uma forte alta de 2,20%, puxada por commodities e com uma certa ajuda do varejo, fechando com 110.036 pontos. Uma ação que mais pesou na alta foi a gigante Vale, e uma que tem um peso maior na nossa bolsa. Nas mais negociadas do dia, a Vale fechou com 72,04, com alta de 5,28. Investidores voltando com um volume muito alto, negociado na bolsa de valores, com quase 33 bi, ignorando o cenário político doméstico, se voltando ao exterior e as tendências futuras de alta. Vamos entender o que está acontecendo com a Vale, essa supervalorização de 5,28 no dia de hoje. Ela é referente ao comunicado ao mercado, emitido na data de ontem, de 29 do 9. Nesse comunicado ao mercado, dia 29 de setembro de 2022, a Vale informa que aprovou a sua reorganização das operações de metais básicos. Detidas pela Vale e S.A. no Brasil, a aprovação prevê a transferência dos ativos de cobre para salobo metais S.A. e a transferência dos ativos de níqueis para uma nova sociedade a ser constituída pela Vale no Brasil. Os ativos de níquel e cobre continuarão a ser consolidados e detidos integralmente pela Vale. A reorganização busca centralizar as operações de metais básicos no Brasil, em duas sociedades, trazendo maior eficiência nos processos e na gestão. A Vale esclarece que não há no momento nenhuma deliberação sobre novas transações envolvendo seu negócio de metais básicos e informa que manterá o mercado, em geral, informado sobre quaisquer atualizações relevantes. E para entendermos um pouco mais esse esclarecimento que a Vale traz no seu comunicado ao mercado sobre nenhuma deliberação sobre novas transações envolvendo seus negócios, temos que voltar a março, sobre a notícia da Bloomberg de março de um acordo secreto entre Elon Musk e a Vale. E a guerra aumentou a preocupação dos fabricantes de veículos elétricos com o fornecimento de níquel, ingrediente crítico das baterias, sendo a Rússia um dos principais fornecedores do níquel. E a Tesla já estaria vasculhando o planeta em busca de níquel, firmando acordos com diversos fornecedores desde 2021, incluindo a Vale. Esse acordo de vários anos, que não foi anunciado, envolve níquel do Canadá, segundo pessoas a par do assunto, que pediram anonimato para discutir questões privadas. Ao contrário da maioria das montadoras, a Tesla há anos trabalha para garantir abastecimento próprio do níquel. Os esforços fazem parte do foco do CEO Elon Musk na integração vertical para manter o controle sobre a cadeia de suprimentos. A companhia opera uma enorme fábrica de células de baterias no estado americano de Nevada, um conjunto com a japonesa Panasonic, que no dia 6 do 5, a Vale confirma acordo com a Tesla para fornecimento de níquel de baixa emissão de carbono, confirmando que assinou um contrato de longo prazo com a Tesla para o fornecimento de níquel classe 1 nos Estados Unidos, a partir de suas operações no Canadá. Esse acordo está em linha com a nossa estratégia para ampliar a exposição à indústria de veículos elétricos, alavancando nossa baixa pegada de carbono e posição de liderança no mercado como o maior produtor de níquel acabado da América do Norte. Temos o prazer de ter a Tesla líder em produtos de veículos elétricos entre nossos clientes, disse a vice-presidente executiva de Metais Paz. E esse acordo reflete um compromisso compartilhado com sustentabilidade e mostra muito a clareza que somos o fornecedor preferencial para produtos de níquel de baixa emissão de carbono e alta pureza, essenciais para baterias de longo alcance. Nosso objetivo é atingir de 30% a 40% de nossas vendas de níquel classe 1 para a indústria de veículos elétricos em rápido crescimento. As operações da Vale no Canadá produzem alguns produtos de níquel de menor emissão de carbono do mundo. Esse processo de reorganização da Vale visa maior eficiência e o compromisso da companhia na reestruturação e expansão devido ao aumento da produção, devido a essa parceria e o aumento da demanda por esses metais no mundo. No encerramento do pregão nesta sexta-feira, dia 30, a empresa teve uma valorização, uma excelente valorização de 5,28, fechando no 72,04. No mês, acumula uma valorização de 12,68, nos últimos 12 meses, 3,91. Já entregou um dividend yield de 10,12 nos últimos 12 meses. Teremos mais um anúncio de dividendo agora para o próximo mês. A empresa que vinha acumulando um ótimo crescimento, teve seu pico em 3 de 2022, na casa dos R$ 100, depois sofreu bastante com as várias paralisações na China e a baixa demanda pelo minério de ferro, a queda nos preços e segue bem descontada. Aqui o gráfico de 5 anos, que a empresa tem um excelente crescimento e a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, com toda essa paralisação, as empresas brasileiras sofrem e criam um ponto de entrada aí, excelente, criam um ciclo de baixa para essas empresas. Eu gosto muito desse setor e você fica exposto ao crescimento na Ásia, mas é cíclico, então você precisa estudar bastante e entender dos ciclos para poder se beneficiar deles. Por ser novo mercado, a empresa só tem ações ordinárias, o tag alone de 100% com uma alta participação no índice. A empresa tem um dividend yield de 10,12, um PL de 3,32. Aproximadamente 3 anos você tem o valor do seu investimento de volta, se a empresa manter esses lucros atuais para os próximos anos. P sobre VP está 1,85, ela está precificada um pouco acima. Margem líquida super eficiente, 41,78. Um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, de 55,34. Excelente também. Um Keger dos últimos 5 anos de 25,41. E um crescimento nos lucros dos últimos 5 anos, 50,75. Que o indicador de endividamento da companhia segue bem controlado. Dívida líquida barra EBIT significa quanto tempo a companhia consegue pagar toda a sua dívida usando apenas o EBIT, usando apenas o sistema operacional de agora, presente. O histórico de dividendos dos últimos 5 anos, 2021, com 5 pagamentos de dividendos. Com uma crescente alta, 14,64 em 2021. Em 2022 já temos um aumento significativo em relação ao mesmo período de 2021. E temos um próximo anúncio de dividendos. Aí a empresa deve ultrapassar os 12% de yield. Payout da empresa média 62,54. O atual 33,64. Aqui como a empresa é cíclica, tem muitos altos e baixos. Dependendo muito de fatores externos para o seu lucro líquido. E para o pagamento de proventos. Aqui a empresa segue no topo da B3, como uma das empresas de maior valor de mercado. Com patrimônio líquido de 185,9 bi. Valor de mercado 344 bi. Está precificado um pouco acima. Segmento é novo mercado. Free float de 95,15%. Aqui na base acionária da empresa, os principais acionistas com 8,60%. A caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. A empresa americana Capital World Investor com 6,86. A gigante BlackRock com 6,33%. Maior gestora de recursos do mundo. E a Mitsui Co, empresa japonesa, com 5,99%. Aqui a receita líquida da Vale dos últimos 10 anos. Os custos se mantendo. Tivemos uma queda em 2015 no lucro líquido. Depois a empresa se recuperou e acabou subindo bastante. Agora em 2021. Em 2022 teremos um crescimento, mas eu acho que o crescimento maior da empresa se dará no ano de 2023, expandindo seus negócios e crescendo demais em 2023. Com a retomada da China, com a expansão nos segmentos de cobre e níquel e o aumento da demanda desses metais, principalmente na parte energética da Tesla e dos clientes de carros elétricos. E você não esquece de comentar aqui embaixo se tem vale em carteira ou alguma empresa do setor. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. É muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e levar para mais pessoas que procuram informações. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Um bom final de semana a todos. E ótimos investimentos.